Moro Agora eu choro limpa lágrimas Não se vê eu faço sofrer Mas se cair é minha intenção Baby, baby Baby, limpa lágrimas, pô, vim Não gana volta fácil, eu choro, mas Vem cá, jojo, não pedi o perdão Choro em mama, gana e aromas Pô, beijo de mim, vou passar noites Vou ficar dormindo, ali com ojo Não há lágrimas, e a mas Que eu vou ver, nunca tá comigo Botar fora o coração e só pra mim Posso poder se ver com o mamis, tu bebi Não falo, vou e tu não tem coração Baby, baby, cabra lágrimas A mim é culpado por dar mama Visto que vive minha vida e sou o cu, Para ter medo e duvida com o mamis Oh, 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 yeah Dia de noite e na curi butras Algo por dar mama Sibi como faça sofrer Ciel Ai por dar bode Não há lágrimas Por dar mama Não há lágrimas Por dar mama Não há lágrimas Não há lágrimas Por dar mama Sibi como faça sofrer Ciel Ai por dar bode Não há lágrimas Não há lágrimas Não há lágrimas Por dar mama Não há lágrimas Por dar mama Tio lido, lido, babi, adi, uau Tio amado, nomes, babi, adi, uau Eu mostro a todo mundo como misti Pai vim cá na face e chora ma Misti não é vida mais do que ninguém Pede ver se venha o coração e são pa vo Isto mamã acabou preocupada Chora pa que você vem misti Todo mundo se vê como a Yaba sou Pai vim cá na face e chora ma Misti não é vida mais do que ninguém Pede ver se venha o coração e são pa vo Isto mamã acabou preocupada Pai vim cá na face e chora ma Na na Oh baby Dia de noite na curibu trás Pago por dar mama Sibi como faça sofrer Ciel Ai por dar bode Misti ou jogo na lágrima Por dar mama Por dar mama Ai por danhão Dia de noite na curibu trás Por dar mama Por dar mama Por dar mama Por dar mama Ai por danhão Senceteña família Por dar mama Que manu rao Perdão, mamãe, perdão, mamãe, oh, perdão, mamãe Perdão, mamãe